Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Neobcash. Eu fiz um vídeo anterior, mas ficou um pouquinho longo. Eu queria fazer a mesma argumentação, só que agora bem curtinha. A teoria do valor, onde a escola austríaca erra, que a escola austríaca fala que o valor é subjetivo. Isso até tem um certo razão, mas eles afirmam que é sempre subjetivo. Que é 100% subjetivo. O valor é sempre subjetivo, como todo austríaco sabe. Isso obviamente não é verdade. Você pega uma música de axé, tem gente que odeia, outros adoram. Aí sim é 100% subjetivo, ou quase isso, sei lá. Mas por exemplo, a água. Uma pessoa não pode ficar sem beber água de alguma forma. Não poderia simplesmente falar, eu odeio beber água de qualquer jeito. Ou comer alguma coisa, mesma coisa. Não tem como você sobreviver sem comer nada. Então, na verdade, o valor tem uma parcela objetiva e uma parcela subjetiva. E é aí que os austríacos erram pelo achar que é sempre subjetivo. Isso fica evidente na questão do dinheiro. O dinheiro é, obviamente, apenas um meio de troca. Ele não serve para nada. Ele não tem valor intrínseco. E a teoria austríaca não pode falar isso. Se ela falar isso, ela vai estar valorando objetivamente alguma coisa. E ela não pode. Então, ciente disso, É o que o Rotibar faz a afirmação de que o dinheiro é uma mercadoria. Querendo mostrar como se fosse qualquer outra. Então, aí você vê evidente o erro da escola austríaca. Vamos ver aqui um pouquinho do vídeo do Fernando Rusch para deixar isso mais claro. Quando os indivíduos valoram alguns bens, sapatos, pão, cerveja, enfim, os indivíduos valoram esses bens pela sua utilidade e pelo valor que eles têm no consumo direto, no seu uso e no consumo. Mas as pessoas demandam o dinheiro não pelo seu uso, não pela sua utilidade no consumo, mas sim pelo seu poder de compra, sim pela sua utilidade de poder ser trocado por outros bens no futuro. Então, o dinheiro não é útil em si mesmo. Então, o dinheiro não é útil em si mesmo. Aqui está errado por dois motivos. Primeiro, que não são apenas essas as tipificações de moeda. E segundo, porque o ouro não tem, ou comodity não tem valor intrínseco. Isso não existe. Existem propriedades intrínsecas. O valor é sempre subjetivo, como todo austríaco sabe. Então, o dinheiro não é útil em si mesmo. O valor é sempre subjetivo, como todo austríaco sabe. Portanto, pessoal, esse foi o argumento do vídeo passado, só que agora de um jeito mais curto. Grande abraço, tchau! E aí 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 E aí